Na onda do MD, todo mundo vai embrasar Ela sempre fica louca e o nome dela eu vou falar Gabriela, hoje tu vai sentar Tá a mão no joelhinho que eu vou te caducar Gabriela, hoje tu vai sentar Tá a mão no joelhinho que eu vou te caducar Então vai pedindo catucatão, rebola, rebola e joga Vai pedindo catucatão, do jeito que o bonde gosta Então vai pedindo catucatão, rebola, rebola e joga Então vai pedindo catucatão, vem jogando sua gostosa Ei Gabriela, só você mesmo né, só você mesmo pra ficar durante esse trabalho todo hein Eu tá louco afi Esse é Didi Gritinou o brabo da cachorrada O brabo da cachorrada O brabo da cachorrada Na onda do MD, todo mundo vai brazar Ela sempre fica louca e o nome dela eu vou falar Gabriela, hoje tu vai sentar Bota a mão no joelhinho que eu vou te catucar Gabriela, hoje tu vai sentar Bota a mão no joelhinho que eu vou te catucatão Então vai pedindo catucatão, rebola, rebola e joga Vai pedindo catucatão, do jeito que o bonde gosta Então vai pedindo catucatão, rebola, rebola e joga Então vai pedindo catucatão, vem jogando sua gostosa Gabriela Gabriela Hoje tu vai sentar, hoje tu vai sentar Só bota a mão no joelhinho que eu vou te catucatão Gabriela, hoje tu vai sentar Só bota a mão no joelhinho que eu vou te catucatão Então vai pedindo catucatão, rebola, rebola e joga Vai pedindo catucatão